As obras de acesso à cidade universitária da Universidade do Estado do Amazonas, no município de Iranduba, ganharam celeridade nesta quarta-feira, quando os serviços de imprimação, que é o pré-asfaltamento, avançaram por um quilômetro e meio da estrada. Ao longo das obras de acesso, é possível acompanhar os avanços que contou com o processo de terraplanagem de base e, em alguns trechos, chegou a 18 metros de aterro. Um sistema moderno de drenagem profunda faz a captação da água, evitando que haja umidade no solo, o que aumenta a durabilidade do pavimento. De acordo com a secretária de infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar, a previsão para o término da obra das vias de acesso é de três meses. Quando a gente faz a imprimação, já é o primeiro passo para a gente já lançar o pavimento asfáltico. A nossa intenção é aproveitar o máximo do verão para ver se até final de outubro a gente já está com todo o pavimento concluído, para ver se até final de novembro a gente conclui toda ela pavimentada. O acesso à cidade universitária tem projeto previsto para oito vias, quatro em cada lado e um canteiro central de cinco metros de largura. A obra também tem uma preocupação ambiental. Tivemos as licenças ambientais e no verso das licenças tem algumas exigências, algumas obrigações por parte do Estado, através da CEINFRA, por parte da empresa que está construindo. Então a gente quer fazer um trabalho dentro das normas técnicas, atendendo tanto o meio ambiente como a questão social. No local onde será construída a cidade universitária, os pilares de sustentação da reitoria e da biblioteca estão em fase de fixação no entorno. Já foram abertas as estradas de acesso às futuras instalações da faculdade, que serão oferecidas pela OEAP. A CEINFRA informa que o ramal de acesso à cidade universitária tem investimentos que superam os 44 milhões de reais. A etapa de edificações da cidade universitária receberá recursos superiores a 80 milhões de reais. bíblos www.ceinhem.org S